Bom, galera, vamos lá. Atualização no aplicativo, né? Até pedir desculpa pra vocês que eu falei que o vídeo ia sair na quinta. Hoje é sexta e vocês estão vendo esse vídeo no sábado. Mas por quê? Porque eu tava testando ali, vendo como é que o aplicativo ficou, como tá se comportando, né? Porque, assim, eu achei uma coisa, tava conversando com a galera num grupo, também achou outra coisa, então a gente esperou aí pelo menos dois dias pra entender o que que realmente tá acontecendo, o que que vai acontecer, o que que precisa fazer pra manter, pra ganhar dinheiro, enfim, uma doideira. Mas hoje consegui ali, hoje foi um dia péssimo aqui, uma sexta-feira péssima, achei que ia bombar hoje, sexta-feira é meu dia top, mas comecei, ó, são 9h13 da noite, eu comecei hoje, eram 8h30 da manhã, direto, né? Não cheguei nem perto da meta, foi, assim, horrível. Mas, enfim, vamos lá. A DoorDash, né, vocês sabem que é o principal aplicativo de entrega aqui, depois vem a Uber Eats, né? A Uber toca, às vezes um dia é bom pra caramba, às vezes é ruim pra caramba. A minha maior gorjeta hoje foi na Uber. Mas a DoorDash, ela fechou, né, todos os cadastros, né? A única que tava, que tá aberta é a Uber, né? E qual é um sistema, tem um sistema falho, né? Tem um ponto falho no sistema. Muita gente vem pra cá, faz conta fake, enfim. Põe o zip code, né? O zip code é o CEP, né, de outro estado, de outra região. Entra em contato com o suporte e pede pra mudar pra cá, pra Califórnia. Ou pede pra mudar pra outro estado, enfim. Eles fazem isso, né? Como aqui tá fechado, então você põe o CEP daqui, e aí vê que tá fechado, você entra numa lista de espera. Entra em outro estado, pede pra transferir e libera as contas. E aí, olha como é que é interessante isso pra vocês entenderem. Antes, né, pra você ser top dash, né? O top dash é pra você não precisar marcar horário, você trabalhar a hora que você quer, enfim, pegar as melhores ordens. Caralho! Carro do bombeiro. Pra pegar as melhores ordens, você tinha que fazer 100 delíveres no mês. Tem até um vídeo aqui que eu perdi isso quando eu fui pro Brasil, né? Voltei, consegui recuperar no mês seguinte, né? Ali suado e tal, marcando horário, que é um saco. Mas consegui fazer as 100 entregas e virar o top dash pra poder continuar trabalhando a hora que eu quero, né? Só que, como ela viu que tem muita gente disponível e muita gente pegando todas as ordens, né? Porque, como eu falei, eu sempre falo nos vídeos. Ou você aceita tudo, ou você não faz dinheiro. Até postei lá no Instagram, né? A gente posta aqui de vez em quando. Ah, mas eu só faço corrida R$2,00 o KM. Se tocar, eu não... Geralmente quem fala isso é que faz, né? Eu não faço, aplicativo toca. Imagina o seguinte, até pior a galera do Brasil, né? Você com uma bíblia na mão pra pagar, pós-regulamentação, só tem aquilo. Ou você aceita e faz, ou você não faz dinheiro. E nesse caso aqui, você nem trabalha. Porque se você não fizer a quantidade de delivery disponível, você não consegue trabalhar a hora que você quer e você não consegue marcar horário. Então, tá vendo que a régua cada vez tá ali subindo, subindo. E dessa vez subiu mais ainda. Por quê? Porque viu que a galera tava pegando tudo, a galera tá pegando tudo, todo mundo vira top dash e não dá vazão. Não dá vazão. Porque o pessoal não tem ordem suficiente pra tudo isso, pra quantidade de gente. Eles não veem esse pequeno detalhe, essa falha no aplicativo. O que eles fizeram? Bom, pra dar uma preferência pra quem é top dash, eu vou aumentar a régua. Agora, ao invés de 100, é 150. Eu vou até deixar aqui pra vocês. Eu sou... Deixa eu voltar aqui. Eu sou platino, né? Sou platina, né? Só que agora eu tô, ó... Porque eu vou ter que fazer 150 deliveries no mês. Aqui tá o meu, tá? Vou deixar aqui que eu tô olhando o outro celular. Aí tem prioridade. Não precisa marcar horário. Olha, se você é platino, você não precisa marcar horário pra trabalhar. Você pode trabalhar a hora que você quer. Só que você precisa fazer 150 deliveries no mês. E é o seguinte, vai passando os dias, vai diminuindo os dias anteriores. Então, se você não ficar sempre fazendo delivery, deixar pra última semana, o último 15 dias, vai cair e você vai ter que marcar horário pra trabalhar. Tá? Aí você tem ali acesso VIP ao suporte, acesso às ordens grandes, né? Mas o principal é não precisar marcar horário pra trabalhar. Então, ao invés de 100 deliveries, você agora vai ter que fazer 150 deliveries no mês. Ah, Vicente, mas aqui na minha região é mais tranquilo e tal, beleza. Bom, na minha é difícil. Por exemplo, essa semana toda eu fiz 20 deliveries só. Então, eu vou ter que sair mais cedo, ver como é que eu vou fazer. Meu recorde são 40 entregas em um dia só na Nordeste, na época passada, né? Mas hoje em dia eu faço aí 20, 30 na semana. Vou ter que subir a régua. E tem aqui os outros níveis. Vou deixar pra vocês aqui, tá? Que é o Silver e o Gold, né? O Silver, esquece, né? Ali é só pra você marcar horário e torcer pra tocar, né? Aqui na minha região, não sei como é que tá aí na de vocês, mas aqui pra tocar a gente caça tudo. Enfim, o Gold, né? Ele tem ali uma prioridade, acesso ao destinal. O que eu acho que vai acontecer? Você vai ter que marcar horário, tá? Só que, por exemplo, quando uma área estiver ali, eu não digo nem busy, né? Porque o busy eu acho que você consegue ficar online. De repente, o Silver não vai conseguir, mesmo estando busy, você não vai conseguir ficar online, né? E o Gold, você vai conseguir ficar online. Galera do Gold, vou dar uma dica, tá? Marquem horário. Marquem horário sempre, tá? Por quê? Pode ser que a região não esteja busy, não esteja ali vermelhinho e vocês precisem ficar online e não vai conseguir. Então, marquem horário. A galera ali do Platinum e tal, né? É que realmente não precisa marcar horário pra ficar online. E tem ali acesso às ordens maiores, né? Só que é aquilo, né? Como eu falei, tem que fazer os 150 delivery. De mais aqui, manter a nota, tá? Que eu acho que é bem interessante. Sempre deixar uma nota ali, 4.9, 4 ponto... Acima de 4.9 eu acho interessante. Abaixo de 4.9, eu já conversei com algumas pessoas e realmente afeta um pouco a você receber as ordens maiores. Mesmo, tá vendo ali que é 4.8, né? Mas, mesmo você tendo tudo e sendo o Platinum, né? Acredito que isso vai interferir. Uma outra dica aqui, sempre deixe o telefone de vocês acima de 50% de bateria, tá? A gente não sabe se isso é certo ou não, mas conversando com um, conversando com o outro, cara, eu tô, sei lá, achei que tava recebendo ordem com a bateria mais cheia e tal. Então, tentem sempre deixar o telefone de vocês acima de 50%, não entrar no modo economia de bateria, tá? É uma dica aí que a gente conversou e tal e acha que pode fazer diferente. Novidade que, né? Ao meu ver, não tem nem... Ah, sim! O ponto positivo que eu acho nisso é o seguinte. A galera que fazia antes... Isso é pra quem tem dois aplicativos, Uber e DoorDash. A galera que fazia os dois, ou vai dar realmente mais preferência pro aplicativo da DoorDash e vai sobrar mais Uber, ou então vai pra Uber e vai deixar mais a DoorDash, entendeu? Então, pode sobrar mais Uber ou pode sobrar mais DoorDash. Então, só aí daqui a um mês que a gente vai ter essa ideia de que realmente se foi melhor ou pior. Desde que mudou foi na quarta-feira, né? Quinta-feira muito fraca, sexta-feira muito fraca. Vamos ver agora sábado, domingo. Vou esperar mais um mês aí pra ter certeza do que vai rolar. Beleza? Qualquer novidade trago pra vocês. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Abraço! Abraço!